O cinto de segurança, a gente sabe, é um equipamento fundamental para proteger a vida, mas ele está sendo esquecido por muitos motoristas que trafegam nas rodovias da região de Arasatuba. O número de multas pela falta do cinto subiu 91% neste ano comparado ao ano passado. Desde 1997, o uso do cinto de segurança é obrigatório para todo mundo que estiver dentro de um veículo. Mas por aí, o que mais tem é gente descumprindo a lei. Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Estadual de Arasatuba apontou um aumento de multas por falta desse equipamento de segurança. No primeiro trimestre do ano passado, nas rodovias da região, cerca de 669 motoristas foram autuados por essa infração. Já no mesmo período deste ano, o número é 91% maior. Foram mais de 1.270 multas. Houve uma maior quantidade de constatação de infrações, deste tipo de infração, que a infração bastante coloca em risco a segurança das pessoas que estão, dos ocupantes do veículo. Então, tanto os passageiros do banco dianteiro, do traseiro, como o condutor, devem utilizar o cinto de segurança. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego já comprovou que, em caso de acidente, o cinto reduz em 45% o risco de morte do motorista e do passageiro que está no banco da frente do veículo. Já para quem está no banco de trás, o risco aumenta, chegando aos 75%. Além de preservar a vida, o cinto de segurança também protege o bolso. É que, nesse caso, a infração é considerada grave. O condutor tem que pagar, em média, R$ 200 pela multa e leva também cinco pontos na carteira de habilitação. Para a polícia rodoviária, conscientizar os motoristas sobre a importância do cinto é um desafio. Ainda mais quando o assunto envolve o modo de transporte das crianças, os chamados sistemas de retenção. Até um ano de idade, o bebê conforto, que é obrigatório, entre um e quatro anos de idade, a cadeirinha. E entre quatro e sete anos e meio, que é o assento de elevação, que é um dispositivo que serve para elevar a criança e impedir que o cinto, por exemplo, aperte o pescoço da criança. Em poucos minutos, os flagrantes do desrespeito. Durante a reportagem, dois carros foram autuados. Minha tia, infelizmente, não estava com o cinto, uma falha nossa, não vimos. Infelizmente, a gente está vindo um velório, né? E acho que não estava pensando direito e então aconteceu. Mas a gente vê que estava errado e o importante é sempre estar com o cinto, sim. Neste outro veículo, um recém-nascido, no bebê conforto, mas sem o apoio do cinto de segurança. Estava irregular e é bom a gente sempre estar colocando certinho por motivos de segurança, né? Para que não ocorra o pior com a nossa criança. E hoje você acabou aprendendo também como colocar, né? Isso. Agora não vai acontecer mais. Não!